Olá vizinhos, hoje eu vim mostrar pra vocês uma super dica que eu vi lá no Vigo Vídeo que aliás, se você tem o aplicativo instalado, não deixe de me seguir por lá também e o nome do perfil é Casa da Cris então vamos lá, ela deu a dica pra usar amônia líquida pra limpar queimado de gordura da panela eu ainda não testei, eu vou testar junto com vocês, parece mágica, sai super fácil eu vou fazer aqui o passo a passo junto com vocês e depois a gente vai ver se realmente funciona lembrando que eu já tenho um vídeo aqui sobre essa amônia aqui, que eu descolori com ela vou deixar o vídeo aqui no card pra vocês também verem esse vídeo então é isso, vamos lá fazer esse teste pra ver se realmente é bom olha aí vizinhas, eu estou com minha panela aqui ó, bem queimada mesmo de gordura porque eu fritei salgado com ela ó, tá uma negação é, e eu vou fazer conforme a moça explicou no vídeo dela, tá? ó, no caso lá ela colocou duas tampinhas dentro da panela ó, dentro mesmo, vou mostrar aqui pra vocês, vou pôr duas tampinhas olha aí, vamos lá, uma, ops derramei mais fora do que dentro, acho que já foi duas tampinhas aqui mas vou colocar mais um pouquinho, né? ó, vou pôr mais um pouquinho, pronto ó, essa amônia tem um cheiro muito forte ó, você põe na panela mesmo eu fiquei até em dúvida se eu colocaria nessa panela ou não porque ela é antiaderente, né? o medo de estragar e tal mas enfim, coloquei aí você coloca depois disso você vai precisar de uma sacola um saco plástico pra colocar essa panela aqui dentro você vai abafar esse conteúdo aqui pronto gente, ó coloquei aqui dentro e amarrei bem amarradinho, tá? ó, sem deixar sair nada de ar porque esse produto aqui eu acredito que o vapor, sei lá, da amônia, né? vai fazer agir na panela, né? é, vamos ver, né? eu tô assim da incrédula no caso dessa panela aqui mas vamos ver depois do resultado tem que deixar três horinhas assim, tá? depois de três horas eu venho e mostro pra vocês se realmente sai com facilidade toda essa queimadura de gordura gente, passaram as três horinhas agora chegou a hora da verdade, né? vamos ver se essa amônia aqui, né? durante três horas vai fazer um efeito, né? positivo se vai fazer eu tirar o queimado da panela assim com facilidade igual eu vi no vídeo lá do Vigo Vídeo então bora lá eu vou tirar aqui, né? vou até rasgar a sacola pra ficar mais rápido ó, a amônia tá aqui né? a amônia tá aqui ainda, ó cheiro bem forte ó agora eu não sei se eu despejo ela ó, suou deu uma boa suada na panela, tá vendo? eu vou despejar a amônia aqui ó deu uma boa suada na panela agora eu vou passar o rombril pra ver se vai sair com facilidade uau bom, tá saindo, gente, ó tô tendo que pôr um pouquinho de força vamos ver aqui nessa lateral aqui ó tá saindo vamos pra parte mais crítica da situação vamos ver às vezes seria melhor ter jogado diretamente aqui, né? a amônia mas vou esfregar tudinho aqui tá saindo Então, gente, tá aqui, ó, o resultado da panela, ó. É, digamos que tiramos aí 99% do queimar de gordura, que tem mais um pouco, ó. Acho que foi falta de atenção minha mesmo, ó, de esfregar, mas a parte mais difícil, que era o fundo, ó. Digamos que tiramos 99% da sujeira com a amônia. Então, eu acho que super compensa, né, fazer esse método aí. E se você sabe de um mais eficiente e menos demorado, pode compartilhar aí, comenta aí embaixo pra gente, né, trocar essa experiência. Mas olha aí, eu curti bastante o resultado. Então, é isso. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu joinha e até o próximo vídeo.